Tô aqui tranquilo, tô todo concentrado no computador aqui, né? De repente acontece alguma coisa, pá! Fala aí galera, belezinha? Hoje eu vou explicar pra vocês o que significa pular e seus vários significados em português, ok? Primeiro o significado normal, o mais conhecido de pular. Isso é pular. E o resto dos significados que você vai usar dependendo do contexto que você quer empregar essa palavra, né? Tipo a situação. Caramba, fui pular agora, tô comandando um pé agora. Aita, tô ficando velho. Tudo certo então, ok? Começando com pulo do gato. Perguntaram pra mim, Felipe, o que é pulo do gato? Eu escutei pulo do gato. Aí é que tá o pulo do gato, gente. Que pulo do gato? Um gato, quando tá se preparando, tá se preparando pra atacar, né? Ou um tigre também, os felinos, né, geral? Tá se preparando, tá tudo certo e de repente, pum, dá o pulo, né? Ou seja, o pulo do gato é o momento de você conseguir algo, entendeu? É isso que significa. Aí é que tá o pulo do gato. Aí é que tá a forma de conseguir isso. Você vai ter que fazer assim, tá, 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 tá. Bem explicado, entendeu? Pular corda, fácil, né? Tá pulando corda, tá, 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 pulando corda, ok? Na academia. Eu posso também tá numa questão de uma prova. Eu posso falar uma prova com dez questões ou uma prova com dez quesitos, ok? São quesitos, são quesitos. São dez perguntas, dez quesitos, dez questões. Daí chega numa questão lá que eu, caramba, vou pular. Eu vou pular, porque se eu colocar errado, vai ser negativo em dobro. Pode ser, né? Dependendo do tipo de avaliação. Mas se você tá em dúvida no momento, você pode o quê? Pular, ok? Em português também existe saltar, mas se você não viu, eu recomendo que você veja um vídeo que eu fiz falando sobre como evitar portunhol. Uma das formas de você evitar misturar português e espanhol, o famoso portunhol, né, que acontece comigo também. Depois de tanto tempo falando espanhol e a minha vida inteira falando português, ainda se mistura, porque os idiomas parecem, né? Mas é você usar palavras que são diferentes no idioma. Em espanhol, existe saltar? Existe. Em português, existe saltar? Existe. Significa a mesma coisa? Significa. Tem algum sinônimo em português para saltar que não se usa em espanhol? Tem, pular. Então use pular. Continuando aí, né, para aquela galera, para aquela galera que gosta ali de estar naquela relação amorosa, tal, 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 tal. De repente começa a escapar, né? Começa a pular a cerca. Quando você pula a cerca, é tipo a cerca, né? Que tá cercando os animais. Você pula a cerca, você escapou para conseguir outra coisa. Ou seja, você tá traindo uma pessoa, ok? Fulaninho pulou a cerca depois de seis meses namorando com tal pessoa. Pular a cerca. Uma muito boa que você pode usar todos os dias. Todos os dias, geralmente, você tá indo em algum lugar, né? Quando você fala dar um pulo no lugar, é você ir no lugar, pode passar muito tempo, ok? Ou você pode dar um pulinho no lugar, que é pouco tempo. Alguém conversa comigo. Felipe, você vai passar por aqui, por perto, não sei o que. Rapaz, eu vou dar um pulinho por aí daqui a pouco. Daqui a uma meia hora, mais ou menos, eu dou um pulinho por aí. Eu dou um pulinho por aí. Quando eu falo dar um pulinho, dá um entender que é uma coisa rápida. Eu vou aí, dou um pulinho e depois vou embora, entendeu? Então quando você tem alguma coisa para resolver no centro da cidade, você fala, rapaz, tem que dar um pulo lá no centro hoje, tem que dar um pulinho lá no centro. Tenho que dar um pulinho lá no centro para resolver tal coisa. No momento que você vê uma situação que você está ali com aquele pessoal que você não conhece bem, está saindo ali pela primeira vez na noite, está todo mundo junto, conheceu uma galera, não sei o quê, e você está vendo que a situação está se desviando assim, vai acontecer alguma coisa. As suas ideias não estão tão alinhadas com essas pessoas. O pessoal está fazendo alguma coisa ilegal e tal. Você, caramba, onde foi que eu me meti? Rapaz, bicho, eu vou nessa, tenho que ir em tal lugar, fazer tal coisa, não sei o quê. Você pula fora, ok? Pule fora. Qualquer situação que você veja que é complicada, que é coisa ilegal, pule fora, entendeu? Não é vantagem, essa é coisa sem futuro. Pule fora. Se eu fosse você, eu pularia fora, bicho. Essa pessoa, eu não confio. Pule fora. Uma muito boa para você usar com as pessoas preguiçosas. Você precisa que alguém faça algo e essa pessoa sempre encontra uma desculpa. Não, é que eu não posso fazer porque eu não sei como mexer isso no computador, eu não encontro a informação. Dá teus pulos. Dá teus pulos ou dê teus pulos. Você tem que dar seus pulos, ok? Dá teus pulos, cara. A internet está aí, descubra. Veja, procure na internet a informação. Dê seus pulos. Caramba, eu cheguei na Rússia, não falava nada de russo e eu tive que desenrolar, eu tive que dar meus pulos. Eu tive que dar meus pulos. Eu tive que pum, pum, como um macaco pulando, pra tum, 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 sozinho. Não tem ninguém jogando o macaco, né, pra pular. Ah, joga o macaco. O macaco vai lá e começa a pular, ok? Então você dá seus pulos. Gosto muito dessa expressão, que é mais ou menos como se vira. Se vira, cara, se vira. Ou seja, procure a maneira de resolver isso. Dá teus pulos. É uma forma de você dizer, cara, não depende de mim. Depende de você, da sua vontade de aprender, da sua vontade de encontrar a solução. Procure a solução, dê seus pulos. Aí você vai ter também aquele brinquedo das crianças, em teoria das crianças, que é o pula-pula. Que você sobe em cima e você, pam, 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 você está pulando, ok? Antes do extra aqui pra vocês, como sempre, ok? Finalizando aqui a parte do pula, quando você fala que alguém está num pula-pula. Esse cara está num pula-pula, velho. Tá num pula-pula. Ou seja, vai daqui pra aqui, vai aqui pra aqui, daqui pra aqui, daqui pra aqui, daqui pra aqui. Está pulando em todos os lugares, ok? Você sempre está nesse pula-pula. Pode ser de namorada, namorado, está pulando de um para o outro. De lugar também, cidade, país. Você está sempre nesse pula-pula, né? Vai pra ali, vai pra aqui, vai pra ali, vai pra aqui. Agora sim, vamos para os extras. Deu para aprender alguma coisa? Deu para entender? A ideia é que você aumente seu vocabulário sempre. Se você está gostando do material, recomende o material, ok? Isso ajuda muito pra que outras pessoas aprendam como vocês estão aprendendo. Se você gostou do material, lembrou de alguém? Fulano, quer aprender português? Dá uma olhada nesse vídeo aí. Nas suas aulas de português também. Professores de português que usam os vídeos nas aulas de português, eu incentivo. Use os vídeos, ok? Se eu já estou explicando várias coisas aqui, use os vídeos nas aulas. Faça com que as pessoas aprendam mais rápido. E na aula direta com o professor, você pega esse momento pra aproveitar e praticar conversação. Pra tirar dúvida, entendeu? Recomendo os vídeos para os estudantes. E na sala de aula, vocês vão poder avançar muito mais rápido, porque toda hora vai estar aumentando o nível através dos vídeos. Naquele momento que alguém está querendo chamar atenção, eu estou notando que essa pessoa quer chamar atenção, sabe? Quer ser a estrela da noite. Quer ser todas as luzes em mim, né? Aí eu falo o quê? Eu não vou dar nem ibope, não dá nem ibope. Dar ibope, quando você não dá ibope, é quando você não dá atenção. Ibope é a medição que faz na televisão. A quantidade de pessoas, as milhões de pessoas que estão vendo um programa na televisão é o ibope. Se o ibope está alto, muitas pessoas estão vendo. Aquilo tem muita atenção. Se não tem ibope, é que ninguém dá atenção. Então quando você fala que não dá ibope para essas coisas, eu não dou nem ibope para essas coisas. Eu não dou nem atenção para isso, ok? Não dou ibope. Caramba, eu falando com a menina lá, né? E tal, todo simpático, não sei o quê. A menina nem me deu ibope, bicho. Nem me deu bola, nem me deu atenção, sabe? Me deixou aí, tipo... E a última, complementando aqui, já que a gente está falando de pular, 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 você tem... isso é bem brasileiro, ok? Um pinote. Um pinote é quando eu estou aqui tranquilo, né? Estou todo concentrado no computador aqui, né? De repente acontece alguma coisa, pá! Eu... Caramba, eu... Caramba! Isso é um pinote, entendeu? Você pular. Pode ser um pinote de correr, ok? Você, caramba, quando eu vi tal coisa, eu dei um pinote e saí correndo, né? Vi uma... um vulto passando, né? Vi ali um fantasma, alguma coisa, um movimento estranho. Caramba, eu dei um pinote, né? Pulei, ok? Dei um pulo, eu dei um pinote. É uma forma muito mais brasileira para dizer que você pulou, entendeu? De susto. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o seu comentário. Valeu, pessoal! Estou gravando muito vídeo hoje para vocês. Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.